É isso daí! Você sabia que tem vários tipos de bola que você, goleiro, pode estar treinando com o seu time e fazer várias diferenças também em trabalho de reação? Isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês quais são os tipos de bola que você, goleiro, pode estar utilizando no seu treino e melhorar a sua agilidade e seu modo de treinar. Beleza? Vem comigo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Filote Bale e esse é o canal FFuts, é um canal totalmente dedicado para goleiro, preparador de goleiro e todo mundo quer se aproximar cada vez mais dessa posição goleiro que está crescendo cada vez mais. Hoje nós vamos estar falando justamente disso, de bolas. Quais são os tipos de bolas que eu, Filó, utilizo na minha temporada com o meu clube e quais são os tipos de bola que eu vou estar aconselhando você para estar utilizando com o seu time. Chama os seus amigos aí que bate aquela bola com você para estar treinando com vários tipos de bola diferentes e você vai ver que o clube do treino vai ficar muito mais da hora. Beleza? Então bora lá, vou estar mostrando para vocês quais são os tipos de bola que nós temos aqui hoje. Vou estar mostrando um pouquinho das bolas que eu tenho aqui à disposição, que a gente utiliza muito durante os treinos, durante os anos, que isso dá uma diferença muito grande, tanto no trabalho de reação, como no trabalho de pegar a bola diferente, o espaço da bola diferente, da bola de tênis, como nós estamos vendo aqui, para uma bola normal de campo ou uma bola de futsal. Então você tem que ter uma precisão melhor com as mãos, além de estar trabalhando também o trabalho de reação. Beleza? Bora lá! A primeira bola que eu estou mostrando para vocês é a bola normal nossa de futsal, que a gente jogou esse ano aqui na temporada. É a bola da Adidas, ela é de futsal sala, a própria bola que a gente utiliza de futsal. Ela é bem resistente, ela tem uma parte de plástico na parte superior, isso ajuda muito o goleiro que está tendo a pegada, que é a firmeza para o goleiro que não tem, o goleiro que tem dificuldade para estar fazendo esse tipo de lançamento aqui também, ajuda legal. E é uma bola bacana, a gente teve alguns problemas com ela durante esse ano, eu não vou estar falando mal da marca, mas a gente utiliza muito, a maioria dos treinos é feito com essa bola, tá? Claro, nós fazemos um trabalho com bolas diferentes, mas sempre finalizando com essa bola, porque é a bola que você vai utilizar durante os seus jogos, durante os seus treinos. Então, é muito bom você fazer um trabalho com outras bolas diferentes, mas terminar, finalizar o seu treino com essa bola aqui. É muito importante que é a bola que você vai ter contato maior durante todo o ano, durante os jogos, então finalizar com essa bola é muito importante. Beleza? Bora lá, a gente temos aqui, essa bola aqui, diferente, é um suor, nada mais é uma bolinha de acessório que a gente utiliza, que ela tem essa parte aqui para aprender. Nós utilizamos para quê? Você pode estar vendo ela, ela é fofinha, como se fosse uma bola de campo normal ou de salão, tá? Ela tem essa alcinha para a gente prender na trave, vem aqui que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Ela tem esse velcrozinho aqui, que a gente pode estar prendendo nas traves, beleza? Coloquei aqui, gravei, ela fica aqui para ter uma referência, pode ver que ela trava aqui, isso aqui é para ter mais uma referência, para obrigar o goleiro a levantar ou a ter um gesto técnico para tirar ele de uma situação, para ele fazer um deslocamento e tocar. Agora lá, eu vou estar mostrando mais ou menos como a gente pode estar utilizando esse tipo de bolinha. A gente pode tanto fazer só um deslocamento lateral, você viu que eu saí do meio do quadro só para tocar e voltar, ou fazer um toquezinho e atacar, isso obriga o goleiro a ter um senso de posicionamento legal no gol. Eu vou tirar ele do centro do gol para estar fazendo um gesto totalmente diferente, que eu posso usar tanto que eu toquei com a mão em cima e atacar com a espacata embaixo, como eu toquei a mão em cima, entrar com uma queda lá, posso mudar a posição da bola, colocar a bolinha aqui do ladinho para estar batendo ela aqui também. Então isso ajuda em algumas situações, eu posso estar fazendo um trabalho em diagonal, defendi, votei, toquei, trabalho e em. São todos os trabalhos que ajudam o goleiro no deslocamento e tiram um pouquinho da situação de jogo que não acontece. Você tira ele do jogo, traz ele para um outro, para ele pensar, trabalhar, um outro trabalho técnico, sabendo que ele vai ter que tocar e voltar novamente para a situação. Então isso aqui é um trabalhinho, uma bola muito legal, bem bacana. Eu aconselho todo mundo que vai fazer treinos ou que vai treinar goleiros a estar tendo esse tipo de material também, que é muito legal, muito bacana. Beleza? Bora lá. Agora a gente está entrando em um outro esporte, mas a gente utiliza muito isso daqui, que é a bola de vôlei. Ela pode saber que ela está um pouquinho macia, ela está murcha, na verdade, que é como a gente utiliza ela, a gente não utiliza ela muito cheia, a gente utiliza ela um pouquinho murcha, porque isso daqui é o que eu vou fazer logo mais um vidinho para vocês, que é o que a gente utiliza muito quando o goleiro está tendo problemas de reação, de virar o rosto para tomar bolada. Essa aqui é uma bola que a gente utiliza muito, porque ela sendo uma bola de vôlei murcha, ela não machuca como machuca as outras bolas. Então a gente pode estar chutando um pouquinho mais alto, pegando no peito, ou até mesmo às vezes pegar no rosto, ela não vai ter a mesma potência, que o dor, que tem uma bola de futsal ou outro tipo de bola. A gente utiliza muito essas bolas também para o trabalho de reação. Ela é uma bola que vai muito rápido, muito, mas muito mais rápido mesmo. Então qualquer chapadinha que você dá nela, ela vai a milhão, isso ajuda a fazer um trabalho de reação e chute mais próximo. Por que chute mais próximo? A gente trabalhando mais próximo, o goleiro vai ter um trabalho de reação maior. E às vezes a gente erra, o chute pode pegar no peito, pode pegar no rosto, ela não machuca. Então a gente trabalha com esse trabalho de reação, ao mesmo tempo trabalha com as outras bolinhas também. Então você tem que ter diferenças de velocidade entre as bolas, que coloquem mais dificuldade para o goleiro. Isso é muito importante, ajuda o goleiro a estar ligado, estar atento, saber qual é o tempo da bola, calcular certinho para estar atacando. E essa bolinha aqui, a gente usa logo mais, vou estar fazendo esse vídeo para vocês. Deixa no comentário se você quer mesmo o vídeo, se você tem medo de tomar bolada, ou você conhece algum goleiro que está tendo dificuldade de virar o rosto, não sabe como treinar, comenta se vocês querem esse vídeo aqui no canal. Eu vou estar logo mais preparando, deixando ele prontinho para vocês. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, chama a galera aí, deixa o like, deixa o like. Galera, ó, batemos mais de 10 mil pessoas no canal, show de bola, muito feliz, mas eu quero também os likes. Vamos bater aí mais de 2 mil likes dessa vez. Eu quero 2 mil, no outro vídeo lá nós batemos mil, dessa vez eu quero 2 mil, vamos ver se a gente bate. Beleza? Fechou? Bora lá. Qual que é a outra bola? A famosa bola de campo, tá? Essa aqui é a bola de campo, que a gente usa muitas vezes para jogar um peladão aqui também. Galera que sabe aí, sabe o que a gente está falando, momento que o jogador aí dá o máximo, os goleiros viram atacante, atacante quer virar no zagueiro. E é a bola que a gente usa muito para o peladão, ao mesmo tempo também é a bola que a gente usa para dar umas brincadeiras, jogadinha de passe, com o pé, diferente, porque ao mesmo tempo que você tem com a bola de futsal uma pingada diferente, a de campo a gente já solta, ela já tem um pouquinho mais, ela pinga mais, ela é mais, você bateu nela, ela vai também. É quase igual a bola de vôlei, só que ela é um pouquinho mais dura, mais resistente. E a gente usa utilizar ela muitas vezes para dar um passe, para você controlar o trabalho de passe, entrar com a outra bola de passe também, e também para estar fazendo os trabalhos de brincadeira dentro da área, trabalho de passe no alto, trabalho de brincadeira para um lado e para o outro. Beleza? A gente usa muito ela, mas não muito na parte de treino, ela é usada mais na parte de brincadeiras, parte de exercício, então ela sim, a gente usa muito para isso. Você pode estar fazendo trabalho de aquecimento com ela, trabalho de futebol, e colocar uma redinha, fazer um trabalho de futebol, e querendo ou não, ela pinga mais com a bola de futsal. Então a gente utiliza ela muito para esse tipo de situação. Beleza? Agora nós temos a bolinha triângulo, que é a famosinha bolinha de reação. Chega mais perto, vou estar mostrando para vocês aqui o que é essa bolinha. Como vocês podem ver, ela é uma bolinha oval, como se fosse a bola do Kiko, para quem conhece do Chaves. Mas não, brincando. Ela é uma bola da U Sport, pode ver. É uma bola de reflexo. Ela é triângulo, ela é um triângulo. Então toda vez que ela pinga no chão, dependendo de onde ela pega, ela desloca mais para um lado e para o outro. Então isso obriga a ter um trabalho de reação para o goleiro. Então ele tem que estar atrás da bola. A gente usa essas bolas, conciliando ela com outro tipo de bola. Como seria isso, Filó? Essa bola aqui, o treinador vai estar jogando ela a bola, porque dependendo de como é que você joga, você tem que estar... Nossa, agora ela não foi, né? Então eu vou ter que fazer de novo. Então vamos lá, dependendo de como é que você joga a bola, ela obriga o goleiro atrás dela, tocar e voltar para a posição. Isso é bem legal essa bola, porque ela não pinga sempre na mesma coisa, ela não faz o mesmo pingo. Então às vezes soltou a bola, ela foi para frente, ela tem que ir atrás dela para tocar e para voltar. Então a gente coloca essa bola junto com outra bola, ou de vôlei para ir mais rápida, ou uma bola de futsal mesmo, onde o goleiro tem que tocar a bola de reação e vir fazer uma outra defesa. Então essa bola aqui é bem legal, dá para você fazer um trabalhinho de incrementar ela junto com outras bolas. Bem legal, é muito útil. Você rolar ela aqui, soltar, fazer o goleiro correr atrás para tocar e fazer a defesa novamente, vai ajudar você a ter um trabalho de reação nas pernas muito boa. Beleza? Agora estamos chegando em uma outra bolinha aqui. Essa aqui é uma bolinha de borracha, igual a de criança, como vocês sabem, a criança tem aquelas bolinhas pequenininhas para brincar. Pode ver que ela briga, pinga bastante. Ela tem um trabalho de reação muito forte, eu utilizo muitas vezes ela na parede. A gente usa muito ela para estar treinando na parede, trabalho de reação, ou também trabalho de coordenação, onde tem que ficar de olho aqui para defender a bola aqui. Pode ver como é que ela pinga? Eu tenho que ficar de olho na bola e de olho para estar defendendo lá. Entendeu? Isso daqui também é muito legal, porque ela pinga bastante, ao mesmo tempo com a bolinha de tênis. Marca da Kipista, é uma marca da Decathlon, galera acho que do Brasil também tem. Ela é bem macia de borracha. Beleza? Ela pinga bastante, cheinha, então dá para fazer legal. Além também do trabalho de reação na parede, você pode estar fazendo com o goleiro virado para a parede, o homem chuta, a bola bate na parede, tem a reação. A mesma coisa dá para fazer com a bola de vôlei, a mesma coisa dá para fazer com a bola de campo. A gente faz o trabalho de reação também, o goleiro virado para a parede, olhando para a parede, o treinador que chuta a bola, as bolas quando elas são mais rápidas, elas batem na parede, de volta com a mesma força ou até mais forte. Então quando ela bate, o goleiro tem um trabalhinho de reação, pode estar utilizando essas bolinhas aqui, bem legal. A última, mas não menos importante, a menorzinha de todas, bolinha de tênis. Eu tenho uns vídeos aqui no YouTube, trabalho de abdominal, trabalho de exercício de reação, vou deixar o link aqui em cima, aqui se dá uma ligada. Essa bolinha aqui, ela é pequenininha, mas ela é muito importante para os goleiros, o trabalho de reação também, uma porque ela é muito menor do que a bola nossa de futsal que a gente treina. Vocês podem ter percebido, muito menor. Beleza? Isso implica o quê? Implica que nós, goleiros com as mãos, temos que ser mais precisos, mais direcionados no trabalho de coordenação para atacar a bolinha certinho. Então, você treinando com essa bola aqui, você vai ter um trabalho de reação e um trabalho de acertar a bola muito melhor, porque se você conseguir acertar essa bolinha que é pequena com a sua mão, praticamente acertando a bola de futsal, você vai ter mais facilidade quando está pegando ela. Além de que essa bolinha é utilizada com a raquete, ela vai muito rápido, ela vai muito rápido. Então, colocar o preparador ali a 10 metros de distância com uma raquete e você no gol aqui, pronto para estar fazendo algumas defesas, ela vai muito rápido, ela é pequenininha, você tem que trabalhar mais o trabalho de reação com as mãos, isso vai te ajudar muito. E outra que você pode estar abinando ela também com o trabalho e com outras bolas. Lembra, galera, todas essas bolinhas aqui pequenininhas, você pode estar fazendo o trabalho junto com outras bolas. Não é necessariamente fazer um trabalho sozinho, você pode fazer um trabalho onde você vai defender duas, três, quatro bolinhas de tênis, já vira numa outra posição, numa outra situação onde você pode passar e pum, já volta para o outro lado onde vai fazer uma defesa, volta de novo para o trabalho. Coloque dificuldade, coloque situações onde você não está acostumado e é muito importante que essa bolinha com a raquete, você não sabe onde a bolinha vai. Claro, o treinador pode falar, vou jogar ela rasteira, vou jogar ela meia altura, mas muitas vezes ela vai em direções onde não está acostumado. Isso obriga você a estar mais ligado com as mãozinhas, posicionamento para atacar na bola. Beleza? Galera, o vídeo de hoje foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aí, compartilha, comenta se você gostou ou não gostou, comenta se você utiliza algum tipo dessas bolas aqui no canal também, deixa aí, a gente vai estar acompanhando, se você deixar o seu like, se você está mostrando para o YouTube que você está curtindo o canal, que você está gostando e o YouTube vai começar a mandar para mais galera aí, isso vai ser da hora. Beleza? Estamos crescendo cada vez mais, muito obrigado, grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau.